Na Pergunta Portugal em Direto de hoje pretendíamos saber qual a origem do nome da freguesia de Enchames no Fundão e a resposta poderá estar associada às muitas abelhas que existiam na região ou também ao grande número de pessoas que viviam nesta área. A freguesia de Enchames pertence ao Conselho do Fundão, distrito de Castelo Branco. Encontra-se localizada entre a Serra da Gardunha e a Serra da Canaveira, fazendo fronteira com a Fatela, Capinha, Val de Prazeres e Alcaide. Ocupam a superfície de 22 km². O orágo da freguesia é São João Batista. Apesar de ter sido criada apenas em 1989, a freguesia de Enchames, desmembrada da povoação de Fatela, teve ocupação humana em épocas bastante remotas. Julga-se que o povoamento do atual território aconteceu na primeira metade do século XIII. A freguesia tem como património cultural e edificado a Igreja Matriz, as capelas da Senhora do Bom Parto e de Nossa Senhora do Fastio e o Cruzeiro. A nível do artesanato, a aldeia tem bombos, cortiços, tamancos de madeira e bordados do Castelo Branco. As principais produções agrícolas da freguesia são o azeite, a cereja, o trigo, o centeio, o milho e a batata. Na gastronomia, o destaque vai para o pão e o folar cozidos em fornos de lenha, o cabrito e o borrego assados, a sopa de castanha, cheirovia albardada, as cavacas de flor, bolos de leite, esquecidos, doce de cereja, marmelada caseira e ainda as tradicionais papas de carolo. Numa ida ao fundão, não se esqueça de visitar a freguesia de Enchames. Transcrição e Legendas Pedro Negri